Fala rapaziada, beleza? Tudo certo aí com vocês? Quem fala com vocês é a Holmes, estamos de volta aqui no LEGO Jurassic World Pra fazer o que? Pra começar a continuar a nossa jogatina aqui do modo livre, beleza? Então, vamos aqui na captura de todos os minikits, todos os headbricks e porra toda Então beleza, vamos aqui com o Dr. Grant Então vamos aqui, ó Aqui eu já fiz o prólogo Fechamento do parque eu também já fiz, a próxima acho que é Restaurante da Força, é isso? Não Esse aqui faltou um Bem-vindo ao Jurassic Park Mas eu acho que não dá pra pegar ainda Tá, então pera aí Restaurante da Força Esse é o próximo capítulo que a gente vai fazer no jogo livre, então Ó, primeira parte tem dois minikits A segunda parte tem seis E a terceira mais um, boa, vambora Olha o Dr. Grant mesmo Tem que pegar dois, né? Beleza, vambora Se eu não me engano, esse bagulho aí tem um... O centro de visitantes está um quilômetro e meio Além daquela colina Então... Então... Continuem Eles... eles... comem carne? São... carnissauros? Olha o movimento, mudam de direção um bando Como se estivessem fugindo do Predator Eles... estão vindo pra cá Beleza, tem que fugir agora, hein? Vai Pera aí Opa Ah, tem que acertar um bagulho ali Vai Ah, cadê? Tem mais uma plaquinha que eu preciso acertar aqui, hein? Ah, não! Perdi o minikit ali, ó Se fudir Se fudemos ali, ó Perdi o... Ah, outro minikit ali Ah, cara Estou vendo que está ficando uma direita Ah, ali, ali Corre Ah, mais um like Eu vou ter que refazer o bagulho Espera aí, rapaziada Eu vou correr e fazer Calma aí Calma aí Não, não Isso não... não dá Eu entendi Cada um... Eu tenho que acertar aquelas plaquinhas lá E cada um está na direita Na esquerda Deixa eu... Voltar à ilha Sair do nível Beleza, não tem problema A gente faz de novo Tá, então tem que acertar as plaquetinhas lá Parece que tem sempre direita e esquerda Então, beleza Parece que um deles Estava na direita Eu não lembro se era o terceiro Tinha um minikit em cima Então, vamos lá Restaurando força Não, repetição Não, jogo livre Pá Sim, vamos embora É nóis Quero aprender algo novo De novo, né Vambora Tem que fazer, né É platinar o jogo, então Tem que passar Vamos lá, vai O primeiro estava na direita Eu lembro Espera Cadê? O segundo estava na esquerda Ai, eu não me errei Errei Aqui, ó Nesse terceiro aqui Acho que estava o bagulho Ai, perdi Perdi, vocês viram, gente? Perdi Droga Depois eu faço de novo Grado Ai, errei de novo Puta que o pariu, velho Ali, ali, ali Oh, é Consegui Pelo menos um, consegui Menos mal Beleza Quando eu volto E quase essa porra De novo Olha como ele come Eita Ok Me sigam Vai, meu filho Vambora Tem alguma coisa errada Eu vou lá ligar a força de volta Não pode andar pela estrada Acho que posso seguir isso E te instruir pelo rádio Vamos lá Olha o salsichão Vamos, por aqui Senhor Arnott Beleza Tem um cara com arma Senhor Arnott Mas pela minha experiência Eu tenho que Atirar Em algumas coisas Então, ó Toma Ah, isso mesmo Olha lá Tem outra luzinha ali Sai não Sai não Sai aqui Beleza Beleza Olha, tem outra luzinha ali Toma Trocar pra mina aqui E ela vai pular na bosta Enfiar a mão na bosta Show Ah, já fiz isso já Mas tudo bem Fiz aqui Ah, é pra salvar Deixa eu ver se tem alguma outra luzinha pra cá Não tem nada Não tem nada Beleza Vamos aqui, ó Deixa eu só trocar De personagem Tá, deixa eu trocar aqui O que que tem? Aqui, ó Nick Van Nguyen Show Mais um minikit aqui, ó Gostei Três minikits Vai faltar só um Eu perdi lá na primeira fase Que eu tenho que voltar Fazer depois Vou quebrar tudo aqui, né? Fazer o 100% Toma É, bora aí, Nick Não, fui eu Deixa eu trocar pelo Atirador de novo Ó, tem uma luzinha aqui, ó Boa Boa Vou pegar isso aqui Vamos seguir aqui Vai dar uma pista pra gente Aqui, ó O que que é essa? Vamos Vamos Esquece aqui Vamos Ah, não dá nada Ah, tem que Esquece Deixa eu pegar essa mina aqui Pegar a chave Aí Aí troca de personagem aqui Ela fica com a chave lá Ah, tem mais uma luzinha lá No fundo, ó Deixa eu usar ela aqui Toma Vai girar a chavinha aqui Suave Vou trocar pro tiozão Tiozão, tem um bagulho ali, ó Beleza Beleza Tá faltando umas luzinhas aqui, hein Boa Deixa eu montar aqui Boa Aí eu vou pegar um cara da manutenção aqui Aqui, ó Tiozão Boa Minikits Oh, é Show Tá faltando mais lâmpada aí Pulei Ah, dá pra entrar um moleque aqui, ó Deixa eu trocar Aqui ele entra Acho que entra sim Foi Oh, é Nice, o Minikit Eita Eita O cara virou O cara virou O cara virou o dinossauro igual bandido, velho Posso tirar alguma coisa aqui? Deu Então virou uma mulher aí, meu filho Sua mulher pula alta aqui, essa porra Foi Vou girar uma breguenagem aqui, ó Olha Foi Não tem mais nada aqui mesmo, não 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 Vambora Pegar uma moedinha aqui Boa Eita Ah, tem outra luzinha lá, ó Lá no fundo ali Achei Ai, fora, rapaz Eita Olha uma bosta ali Peraí Toma Minikit Vou pegar a minazinha aqui Que ela vai pegar na bosta aqui, ó Montar aqui o Breguenights Tá, tem que ser criança Então, aqui, ó Vambora Opa E com certeza eu não vi Caraca, uma área gigante aqui, velho Nova É isso mesmo? Posso ficar aqui? Posso Quebra aí Vamos lá, moleque Quebra tudo aí Boa Toma Estão quase os 100% ali, hein Aê, garoto Boa Acho que não quebra Ah, aqui quebra Toma Caraca Caraca, tem vários Magui Aqui, hein Várias Gigante Aqui, velho Ah, não posso Tem que ajudar Algum jeito Pular ali Como é que eu pulo Ali, não sei Será que é por aqui? Acho que é isso Ah, deve ter alguma coisa a ver com isso aqui Ah, tá, já sei Puta, eu não vou poder pegar Porque eu não tenho o Compu Sognath Bosta Eu vou ter que rejogar isso aqui de novo Que merda, hein Tá vendo? Essa áreazinha aqui, tem que ter o Compu Sognath Eu não tenho ele ainda Vai ver, ó Os dinossauros que eu tenho são esses, ó Velociraptor O Dilophosaurus O Galiminus Ó, preciso desse, ó Que é o Compu Será que esses baby não entram não? Deixa eu ver Não, não entra não, ó Olha lá Que bosta Ah, meu Deus É, deu ruim Então Vou ter que sair daqui, então Cadê? Dá uma mina que pulo aqui E mais que eu vou sair daqui Se eu não pulo Ah, tem uma escada aqui Que burro Caraca, velho Por isso que é estranho Tem tanto bagulho aqui alto Que merda Vou ter que jogar de novo Foda-se Eu não sei nem onde que libera Esse Compu Cadê o meu amiguinho? Por onde ele foi, velho? Que viado Porra, maluco Você tá brincando, hein? Caralho O maluco doidão, velho Foi lá na casa do caralho Foi isso Agora é só tirar nessas porra aqui Foda-se Já vai dar ruim mesmo? Vambora Vai faltar Então tem que anotar aqui Vou faltar Dois Minikit aqui Vou ter que refazer Essa fase Que merda, hein? Tá, então Posso socar pra mina aqui E já vai dar Essa parte da jogatina Foi Agora Show Agora é só Dar uma bombada aqui Pera aí Foi Sirva Hermond Voltamos à ação Eita, deu ruim Ah, senhor Arnold E Foi Toma uma salvada aqui, né? Então vai continuar, beleza Show Vou pegar uma moedinha Pra dar o 100% aqui Opa Tem um bagulho ali Acho que é pra atirar Acho não, né? Tá com um alvo ali, né? Então deve ser Tem que atirar Essa porra Toma Uma Ah, então Vou ter que atirar mesmo Deixa eu ver se não tem Mais nenhuma por aqui Aí tem algum escondido, né? Não tem Então, vambora Deve ser minikit Essa bodega Mas acho que eu já fiz Essa porra aí Tenho quase certeza Que eu já fiz isso Mas, né? Vamos fazendo aqui Quem sabe Eu tenho esquecido Pô, tem que ver a mina aqui Vai dar uma regadinha Na plantinha Foi Beleza Aê Foi Toma Pega a florzinha de novo Show Agora o tiozinho Consegue subir Boa Eu acho que eu não tinha conseguido Verdeiro Sobvivente Na última jogatina Acho que é por isso que tava No lega O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ai, diabo Sai Nossa, deu uma p... Pesada no maluco Foi esperto Toma Vai pegar a mão na bosta Nossa, mergulhou na merda Vai montar uma escadinha Aqui, ó Uma ponte, na verdade É, falei Vamos ver se eu não perdi nada Por aqui Vamos ver se eu não perdi nada por aqui